E rapaziada, finalmente, chegou a Braba. Agora é só funcionar e partiu, meu irmão. É louco, parceirinho do céu. E aí? Ah, mano. E aí? Bem mancada a ver, o que você acha do bagulho? Não creio, mano. O que você acha do bagulho? E aí? Dá, dá, dá. Não, não sei. Olha a tremendeira. Olha isso aqui, tio. Eu tava filmando você tão da hora. Nossa, o cara caiu que nem merda, mano. Olha aí, velho. A mala. Ahhhhhhhh. Porra. E aí? Você vem com a mala? Pula. Pô, eu caito meio merda, mano. Nossa! Olha o carro mal! Esse é o carro, tio! Deu um efeito chicote, tá ligado? Liga o flash aqui, Dan! Olha isso aqui, Xão! Somos! Ele é cantor! Foi... A lateral também, mano! Foi tudo, porque ela é... Sei lá, mano, é um bagulho que vai além do que um carro ali, tá ligado? É um bagulho que era meu sonho E... sei lá, mano, qualquer detalhinho a gente tá arrumando, tá ligado? A gente tá deixando o bagulho zero É um bagulho que desanima pra caramba, mano Desanima e... Tô sem, mano Não sei o que eu faço, não sei... Sabe, mano, é foda Bom... É... Como já Chorão dizia... Dias de luta... Dia de glória E... Depois de muitos dias de lutas... Eu vou techer... Eu vou techer de luta de ver... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau